Bom dia! Começamos o programa Auto Giro aqui direto da Semi Novos Localiza. Você quer um carro com qualidade, um carro com confiança? O lugar é aqui, Semi Novos Localiza, na cidade de Ardim, bem ao lado da Etran. Dá uma ligadinha, o telefone é o 0800-2002-1000. São mais de 100 ofertas aguardando você e sua família. Sabadão, a Semi Novos Localiza aqui ao lado da Etran está aberta até às 16h e no domingo também até às 14h. É só você correr pra cá que você segue o seu Semi Novo na hora. São mais de 100 oportunidades pra você. Olha que maravilha! Uno Vivace 2013, completão, completão, por apenas R$ 24,990. Isso mesmo! Uno Vivace 2013, o mais completo, por apenas R$ 24,990. E não é só esse. Olha pra você esse Focus Sedan GLX automático, o mais completo também, 2013, por apenas R$ 45,990. Pessoal, corre pra cá! São muitas oportunidades. É Natal, é alegria, é festa. Então, vamos comemorar com um carro novo. Entraram o ano de 2014 com o pé direito. Vem pra cá, estamos bem ao lado da Etran, aguardando você e sua família. Voltamos aqui direto da Semi Novos Localiza, na cidade de Ardim. Estamos localizados bem ao lado da Etran. Não tem erro. Corre pra cá, sabadão, até às 17h e no domingo também até às 14h. Olha que oferta maravilhosa! Sandero, Especion, 1.6, completão, por apenas R$ 28,990. Isso mesmo! Sandero 2013, completão, por apenas R$ 28,990. Temos também aqui o Uno Vivace, modelo 2013 Flex, por apenas R$ 20,990. Isso mesmo! Uno Vivace, duas portas, por apenas R$ 20,990. E olha que maravilha de carro! É o Fiesta 2013, completão, completão, por apenas R$ 25,690. Gente, não perca essa oportunidade! Fiesta 2013, por apenas R$ 25,690. E vai mais uma pra você aí agora. É o Celta 2013, completão, completão, por apenas R$ 24,490. Isso mesmo! Celta, completão, por apenas R$ 24,490. E ele já é R$ 2,990. Lembrando que facilidade e qualidade é só aqui na Seminovos Localiza, na cidade de Ardinho. O telefone é esse do seu vídeo. 0800-200-2000. Ligue e peça pra falar com os nossos vendedores, que estamos aqui prontinhos pra atender. Sabadão é dia de sair com o seu Seminovo e com facilidade daqui da nossa loja. E sábado que vem, estaremos aqui de volta no programa Autogiro, neste mesmo horário. Então eu aguardo você. Até sábado que vem. Tchau!